Santa Helena Empresarial Guia Completo 2023 Compare Seguros Compare, Contrate e Economize Santa Helena Empresarial, Diamante 1 Contando com abrangência regional, a categoria Diamante 1 proporciona aos seus beneficiários uma excelente assistência médica, com os melhores hospitais e laboratórios do Estado de São Paulo. Sua acomodação é em enfermaria, ou seja, em casos de internações, o usuário poderá compartilhar o quarto com até três pessoas. Santa Helena Empresarial, Diamante 2 Sendo um plano coparticipativo, o Diamante 2 proporciona um excelente custo-benefício aos seus contratantes ao longo prazo, além disso, sua abrangência regional. Com este convênio médico, você irá contar com cobertura para emergências, consultas, exames, partos e muitos outros procedimentos. Benefício Santa Helena App Santa Helena Facilita o acesso à carteirinha digital, guia médico, segunda via de boletos, agendamento online, alteração de dados cadastrais e mais. Rede Própria Atendimento exclusivo em unidades próprias, modernas e renomadas como, por exemplo, o Hospital e Maternidade Santa Helena Programa Primeiros Cuidados Desenvolvido de modo personalizado para oferecer cuidados e orientações sobre saúde a mães e crianças até 4 anos Descontos especiais Em parceria com as drogarias Pacheco e São Paulo, a Santa Helena oferece descontos e ofertas exclusivas para clientes. Rede credenciada Diamante 1 e Diamante 2 Com um dos convênios médicos da Santa Helena, você contará com uma rede de atendimento extremamente qualificada, presente na região do ABC Paulista. Veja a tabela completa de unidades no site e solicite uma cotação com descontos especiais. Economize para sempre em seguros e planos de saúde Aqui na Compare nós isentamos sua taxa de inscrição para você economizar mais no seu plano de saúde. Quer saber mais e garantir também um desconto de até 30%? Fale com um especialista. Veja mais informações na descrição do vídeo. Compare seguros Compare, contrate e economize.